Palavras Diárias de Deus Se converteu em alguém que foi tornado perfeito Ele percorreu uma nova senda Nunca antes trilhada pelo homem Ao passo que a senda percorrida por Paulo Desde o início Foi a senda de oposição a Cristo E foi só porque o Espírito Santo Quis valer-se dele E aproveitar seus dons E todas as suas virtudes para sua obra Que ele trabalhou para Cristo durante décadas Ele foi simplesmente alguém usado pelo Espírito Santo E não foi usado porque Jesus Tivesse sua humanidade em alta estima Mas em razão de seus dons Ele pôde trabalhar para Jesus Porque foi derrubado Não porque desejasse fazê-lo Ele pôde fazer tal trabalho Porque foi iluminado e guiado pelo Espírito Santo E o trabalho que ele fez de modo algum Representa sua busca em sua humanidade O trabalho de Paulo Representa o trabalho de um servo Isto é Ele fez o trabalho de um apóstolo Pedro foi diferente Ele também fez algum trabalho Embora não tão grande quanto o de Paulo Ele operou dentro da busca de sua própria entrada E seu trabalho foi diferente do trabalho de Paulo O trabalho de Pedro foi o cumprimento do dever de uma criatura de Deus Ele não trabalhou no papel de apóstolo Mas no curso de sua busca de um amor a Deus O curso do trabalho de Paulo continha também a sua busca pessoal Uma busca motivada por nada além de suas expectativas para o futuro E seu desejo de um bom destino Ele não admitiu refinamento durante seu trabalho Como não admitiu poda nem tratamento Ele acreditava que desde que seu trabalho satisfazesse o desejo de Deus E tudo que ele fizesse agradasse a Deus No final haveria uma recompensa à sua espera Não houve experiências pessoais no seu trabalho Tudo foi feito em benefício do próprio trabalho Não realizado no contexto da busca de mudança Tudo no trabalho de Paulo foi uma transação Sem nada do dever e da submissão de uma criatura de Deus Não houve mudança alguma no caráter anterior de Paulo Durante o decurso de seu trabalho Foi só um trabalho de serviço ao trem Incapaz de provocar mudanças no caráter dele Paulo levou a cabo seu trabalho diretamente Sem ter sido tratado nem tornado perfeito E sendo motivado pela recompensa Pedro foi diferente Era alguém que passara por um processo de poda Tratamento e refinamento O propósito e a motivação do trabalho de Pedro Eram essencialmente diferentes dos de Paulo Pedro não fez um grande volume de trabalho Mas seu caráter mudou muito E ele buscou a verdade Bem como mudança real Seu trabalho não foi realizado Simplesmente no interesse do próprio trabalho Paulo trabalhou muito Mas tudo foi obra do Espírito Santo E ainda que tenha colaborado nessa obra Paulo não a vivenciou Pedro só fez muito menos trabalho Porque o Espírito Santo não operou tanto assim por meio dele A quantidade de trabalho deles não determinou Se foram tornados perfeitos Um deles empreendeu sua busca no intuito de ser recompensado Enquanto o outro o fez para conquistar um máximo amor a Deus E cumprir o seu dever como criatura de Deus Na medida em que pôde ver uma imagem amorosa De modo a satisfazer o desejo de Deus Eles eram externamente diferentes Assim como também eram de diferentes substâncias Não se pode determinar qual deles foi tornado perfeito Com base na quantidade de trabalho que fizeram Pedro buscou viver a imagem de alguém que ama a Deus Ser alguém que obedecia a Deus Ser alguém que aceitava tratamento e poda E ser alguém que cumpria seu dever como criatura de Deus Foi capaz de devotar-se a Deus Pôr-se inteiramente nas mãos de Deus E obedecê-lo até a morte Isso foi o que ele resolveu fazer E ademais foi o que ele conseguiu Esta é a razão fundamental pela qual Seu fim foi diferente do de Paulo A obra feita pelo Espírito Santo em Pedro Consistiu em torná-lo perfeito Ao passo que a obra do Espírito Santo em Paulo Consistiu em usá-lo Isto se leveu às suas diferentes naturezas e visões quanto à busca Ambos tiveram a obra do Espírito Santo Pedro aplicou essa obra a si mesmo E também a proporcionou ao trem Paulo, por sua vez, proporcionou a totalidade da obra do Espírito Santo ao trem E não ganhou nada para si mesmo Por consequência, mesmo depois de Paulo ter experimentado a obra do Espírito Santo Por tantos anos, as mudanças nele foram quase inexistentes Ele ainda continuava quase no seu estado natural Era ainda o Paulo de antes É claro que depois de suportar as provações de muitos anos de trabalho Ele aprendera a trabalhar e a perseverar Mas sua antiga natureza, sumamente competitiva e mercenária Havia persistido Depois de trabalhar durante tantos anos, ele não tinha ciência de seu caráter corrompido E não se livrara de seu antigo caráter Isso ainda era claramente visível no trabalho dele Havia nele apenas mais experiência de trabalho Mas essa pequena experiência sozinha não bastou para mudá-lo Nem pôde alterar suas visões a respeito da existência ou do significado da sua busca Paulo trabalhou muitos anos para Cristo E nunca voltou a perseguir o Senhor Jesus Mas não houve mudança alguma no conhecimento sobre Deus no seu coração Isso significa que ele não trabalhou para devotar-se a Deus Em lugar disso, foi compelido a trabalhar no interesse de seu destino futuro Porque, no início, ele perseguiu Cristo e não se entregou a Ele Foi um rebelde que se opôs a Cristo propositalmente E não tinha conhecimento algum da obra do Espírito Santo Ao concluir seu trabalho, ele ainda não conhecia a obra do Espírito Santo E agia meramente por sua livre vontade E conforme a sua própria natureza Sem atentar de modo algum para a vontade do Espírito Santo Logo, sua natureza antagonizava Cristo E não obedecia a verdade Como seria possível salvar alguém como Ele? Alguém já abandonado pela obra do Espírito Santo Sem conhecimento da obra do Espírito Santo E que também se opunha a Cristo Que um homem possa ou não ser salvo Não depende de quanto trabalho ele fizer Nem de quanto ele se devotar Mas é, em vez disso, determinado por se ele conhecer ou não a obra do Espírito Santo Se é ou não capaz de pôr a verdade em prática E ter visões com relação à busca Que estejam em conformidade com a verdade Já já imagino Que estejam em conformidade com a verdade